Olá, no vídeo de hoje vou nomear os pontos mais vulneráveis para assaltos e coisas do gênero que estão sim presentes na vida da maioria das pessoas, inclusive na sua, e vamos discutir algumas medidas de proteção que podem ajudar. Mas se você não se ajuda, eu não vou poder fazer muita coisa. O texto é provocativo para que você entenda que não há milagre e que alguma coisa precisa ser feita. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e em tempos de bandidos glorificados na mídia, pessoas perdendo seus empregos e narrativas que tentam fazer você ficar indefeso ou se sentir culpado por usufruir dos frutos do próprio trabalho, é bom você tomar cuidado com aquele espertinho que quer dividir o que é seu com ele. Sem sua autorização. Primeiro local, sua residência. É óbvio que sua casa precisa apresentar alguma dificuldade para invasores. Muro, concertina, cães de alarme, essas coisas. Isso vai dificultar o bandidinho pé de chinelo de entrar. Você tem que estar atento sempre a trancas e grades, lembrando que nenhuma é inexpugnável. Ela só atrasa ou atrapalha o sujeito, fazendo com que às vezes ele desista. Essas invasões ocorrem muito quando você está viajando, então se você for se ausentar, dá um toque para parente, vizinho. E você, vizinho, se virar algo estranho, pô, notifica alguém, né? Seja polícia, outro vizinho que saiba o que fazer, sei lá. E se num caso de invasão você estiver dentro da casa, tranque-se, fique seguro, você não precisa ir atrás de ninguém. Avisa a polícia, mas antes é legal dar um toquezinho para os seus amigos no zap, porque vai ser mais rápido. Arme-se, proteja-se e espere o reforço. Ah, você não tem arma. A gente vai conversar disso depois. Saída e entrada da garagem. Para mim esse é o ponto mais vulnerável, porque é quando o seu castelo está com a ponte baixada e os portões abertos. Parece óbvio, mas tem gente que não faz isso. Você precisa estar atento a carros estranhos na sua rua, pessoas paradas observando. Seria bom você conhecer os pontos cegos de entrada da sua casa, aquela árvore que podia esconder alguém, aquele muro mais recuado. Aliás, esse tipo de coisa podia ser resolvido numa conversa com os vizinhos, né? Na dúvida, não pare em casa, não abre seu portão. Ah, portão automático ajuda muito, mas você tem que estar atento. Se você não mora sozinho, sempre que tem alguém entrando de carro pelo portão, seria bom ter alguém dentro da casa observando. Entra rápido, baixa logo o portão, não fica moscando. E se essa pessoa dentro da sua casa estiver armada, vai ajudar muito. Se você estiver sozinho, arma em pronto uso, também auxilia. Ah, você não tem arma? A gente já vai conversar sobre isso. Na rua, de carro, semáforo. Primeiro, escolha seus caminhos. Se você passa todos os dias num lugar e sabe que ali é perigoso, por que você ainda passa ali? Não dá pra trocar o caminho? Ai, mas fica mais longe. Aí é questão de escolha, né? Semáforos são locais onde você fica exposto, então vidro sempre fechado. Ai, mas tá calor. Ah, me ajuda pra eu te ajudar. Mantenha a distância do carro da frente. E fique sempre atento pra tentar antecipar qualquer situação. Na verdade, é isso que te salva. Se o marginal não vê o que tá dentro do carro, isso não deixa ele muito confortável. Você precisa estar atento pra conseguir evadir antes de ser abordado. Antes. E se possível, quando você para o carro, mantenha a sua arma na mão. Ah, você não tem arma? A gente já vai conversar sobre isso. Mesmo em movimento no trânsito, a questão de assaltos. Os assaltos mais comuns, infelizmente, são relacionados a duas pessoas numa moto. Não é porque o motoqueiro tem um garupa que ele é marginal. Mas, infelizmente, normalmente os marginais andam em dois na moto. De novo, vidro sempre fechado, aquela olhada matreira em volta. Dois numa moto. Fique em alerta. E evite parar o carro se você se sentir em perigo. Em caso de pedradas, batidas ou outros estratagemas. Pra te fazerem parar, não pare. Mesmo o pneu furado na estrada, tenta andar um pouquinho mais, pra você poder, pelo menos, se afastar de quem plantou a armadilha. O ideal é não parar até encontrar local seguro. E acontecendo isso, arma em punho. Você não tem arma? A gente já vai conversar sobre isso. Vai a algum lugar? Estacionou o carro? Presta atenção antes de parar. Onde você tá se metendo? Mas o mais perigoso nessa situação é a volta. Quando você vai pegar o carro de volta. Antes de chegar nele, dá sempre aquela olhadinha matreira. A chave na mão, mas sem ficar exibindo feito um sininho de Natal. Entra no carro logo. Fecha a porta. Dá a partida. E vai embora. Depois você arruma os seus pacotes. Coloca a bolsa no lugar certo. Liga o rádio, checa as mensagens. Mas primeiro, ponha-se em movimento. Isso diminui muito as chances de ser abordado. E quando você vai entrar no carro, o ideal é a chave numa mão e a outra mão em cima da sua arma, olhando em volta. Ah, você não tem arma? A gente vai conversar sobre isso. Ônibus é outro esquema. Lá, normalmente, ocorrem pequenos furtos e assaltos. Nesse, se você não carregar desnecessariamente itens de valor, inclusive um celular caro, já ajuda pra caramba, né? Se você é obrigado a pegar uma linha que é constantemente assaltada, cogita trocar de linha, fazer outro caminho. Ai, Marco, mas isso dificulta. Mas facilita você virar presa. Cuidado com bolsos, bolsas, mochilas. Se tem alguém esquisito, fica longe. Se tá sentindo que vai acontecer alguma coisa, desce do trem, do metrô, do ônibus, seja o que for. Você não tem que ficar mandando mensagem dentro do ônibus. Você não precisa ficar assistindo filminho no celular dentro do ônibus. E celular não é videogame. Questão de arma. Ônibus é uma situação diferente. Isso nós não vamos conversar por enquanto. Caixa eletrônico. Local onde você ou chega ou sai com dinheiro. É de noite? Tá meio vazio? Tem ninguém fora, mas tem um cara lá dentro. Eu esperaria ele sair. Tem alguém perto na rua, parado de olho? Ainda mais em tempos que se anda de máscara. Se tá na rua, sozinho, sem ninguém perto e tá usando máscara, pra mim o cara já é suspeito. Ou de ser marginal ou de ser burro. Um dos dois. Nesse caso, aborta a missão ou vai com alguém que minimamente sabe fazer pose de que tá armado. Porque eu acho que pelas nossas últimas conversas, você não possui arma. Tô errado. Saídinha de banco, essa é uma merda. Porque para a proteção, o banco detecta metais de quem entra. E se você conseguiu entrar, é sinal que você não tem nada. Ao sair, a não ser que você tenha comprado algo lá dentro, que eu acho muito difícil, você vai tá sem nada também. Então seria bom se você vai mexer com grandes valores e em dupla no banco, e seu amiguinho fica do lado de fora fazendo pose de que está armado, o ideal seria ele estar armado. Mas se não tá, pelo menos faz pose observando, mostrando que não pôde entrar no banco. Nada é garantia, mas ajuda a afugentar. E se você precisar realmente ir sozinho, usa a cabeça, vai tirar dinheiro. Leva dois envelopes. Um envelope com dinheiro, você enfia dentro da calça e na bolsa ou na mão, você mantém um envelope isca, um envelope falso. Nele você coloca papel, flores, livros, quem sabe uma cópia do Estatuto do Desarmamento para que o bandido leia e acabe cedendo a lei. Mas lembrando ainda que o ideal era ter companhia armada do lado de fora. Mas você não possui armas. E nós vamos falar a respeito disso. Empresário tem um botequinho, uma venda? Precisa de arma ou segurança armado. Acabou, o resto é sorte e oração, mais nada. Não é bom deixar muito dinheiro à vista, recolher constantemente de forma inteligente e ter câmeras de segurança para que caso, por sorte, o sujeito seja identificado e preso um dia. Tá andando na rua com o seu celular? De novo, me ajuda para eu poder te ajudar. Evita olhar essa porcaria em público. Vai precisar ver, entra num local protegido, fica de canto. Aí responda aquela mensagem urgente que não pode esperar. A maioria pode. Sabendo que você tá na rua, peça para os familiares só entrarem em contato se for estritamente necessário. Ou mude o seu toque de celular para alguém gritando Me assalte, me assalte, me assalte, por favor. Porque já que você quer colaborar com o miliante, né? E a questão de arma, cara, se você anda por aí panguando com o celular na mão, você ainda precisa rever algumas coisas básicas. Então esquece arma por enquanto, dá uma reformada no seu estilo de vida e aí depois a gente conversa sobre armas. Portão da escola, local tenebroso. Segurança da escola armado no local, seria bom, né? Mas se você não pode contar com isso, seja rápido em pegar as crianças, as mantenha perto e à vista, entra logo na porra do carro e vaza. Eu falei que possui uma arma, ajuda, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. Botecos. Primeiro é uma escolha sua, os locais que você frequenta. Não reclama se der merda. Tem muito assalto ou briga ali? Me ajuda a te ajudar. Melhore como pessoa e vai em outro lugar. Se o local tiver segurança, ou minimamente o proprietário tiver uma arma de fogo, já ajuda. E se o marginal desconfiar que pode ter mais cliente armado ali, pô, isso vai desestimular muito qualquer ação que ia ser molezinha. Em todos os casos que eu citei, a certeza de vítima desarmada, a certeza de que não existem meios de proteção, seja na casa, no carro, na própria pessoa, vai estimular qualquer pé de chinelo, doente, burro e mal preparado a te abordar. Uma sociedade que entende o quanto é vulnerável e garante o direito de que quem deseja portar meios pra defesa, assim o façam, se torna mais segura como um todo. Vai virar uma loteria de péssimas chances pro malandro que quer se dar bem. Porque hoje a loteria é sua. É um jogo no qual, se você for contemplado, você volta vivo pra casa. Ai, mas armas são perigosas. Calma, não são não, e vai ser assunto pra um próximo vídeo. Até lá, principalmente você, atirador desportivo, caçador, colecionador ou comerciante ligado a armas de fogo, devem seriamente pensar em nos encontrar em Brasília no dia 9 do set. Eu, Samuel Colt, Thiago Almeida, do Diário de Atirador, Marcos Polon, é claro, um pessoal do Terça Livre, o Júlio Lobo, o Lisboa, do Vlog do Lisboa, a Regina Vilela, talvez os hipócritas, entre outros, estaremos todos lá. A pauta é arma, então outras questões a gente vê depois. Mas o importante é que a gente vai se manifestar pro armas. É hora e agora, procure uma caravana na sua região. Vou deixar link do proarmasbrasil.com.br. Lá estão listados todos os contatos. Mesmo assim, pra facilitar, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu já estou confirmado, eu vou com o povo aqui de Ribeirão Preto. Já são dois ônibus, só daqui. 9 do set, todo mundo de branco, isso é importante. Pauta única, acesso a armas de fogo. E por consequência, a manutenção da sua liberdade. Bora, você que se importa com isso, é ligado ao tiro, pode ser que a gente não tenha segunda chance. Dia 9 do set, em Brasília. Não é pelas armas, é pela liberdade que as armas podem assegurar. E me ajuda a te ajudar.